Olá! E aí, preparado para o carnaval? Se não está, porque não tem fantasia, seus problemas acabaram. Meu nome é Elayne Oliveira, vou trazer para você aqui nesse vídeo uma fantasia muito legal de pirata, para você usar no carnaval ou até fora dele, para você fazer para você, para o seu filho, para quem você quiser. Com direito a tapa-olho, o chapéu de pirata e até uma barba. Super divertido, não é mesmo? E o melhor de tudo, feito de uma forma muito rápida e prática, gastando poucos materiais. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar esse projeto lá no Design Space. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Vou usar a Cricut Maker 3, a base para tecidos rosa, a lâmina rotativa para cortar os feltros e a lâmina de ponta fina para cortar o transfer, a EasyPress Mini para fazer o aplique do chapéu, feltros preto e vermelho, o transfer Smart na cor branca, um canudo transparente, uma passamanaria dourada, elástico e cola quente. No meu smartphone, vou abrir o Design Space, selecionar o projeto da fantasia de pirata e fazer. O Design Space é muito intuitivo. Ele vai te mostrando passo a passo do que deve ser feito e os materiais que você deve utilizar. Então, vamos iniciar o corte posicionando o feltro na base rosa e colocando a lâmina rotativa. Agora, é só carregar a base, dar play e ver a mágica acontecer. Prontinho! Feltros recortados. Olha só como os cortes ficam perfeitos. Agora, vamos cortar o aplique do chapéu. Então, vou abrir o projeto no Design Space, selecionar o material Smart Iron On e colocar a lâmina de ponta fina. Ah, quando for estampar, lembre-se sempre de espelhar o seu design antes de cortar. O mais legal do Smart é que ele não precisa de base para cortar. O material já vai direto na máquina. Para aplicar o transfer, vamos utilizar a EasyPress Mini. Mas antes, vamos preparar o aplique removendo as sobras. É muito fácil fazer a aplicação do transfer com a EasyPress, pois ela fica na temperatura ideal e pode entrar em contato direto com o Smart Iron On. Com tudo cortado, vamos à montagem. Começaremos pela barba. Vamos passar cola quente no canudo e aplicar em uma das partes a barba. Em seguida, vamos colar a outra parte por cima e assim o canudo ficará entre as duas camadas de feltro. Barba pronta! Vamos para o chapéu! O primeiro passo é dublar o feltro, colando uma camada na outra. Temos quatro camadas de chapéu. Após a dublagem, ficaremos com duas, sendo uma a parte de trás e a outra que contém o aplique à parte da frente. Na parte da frente, antes de finalizar a dublagem, nós vamos colar a pena, que também estará dublada, entre as duas camadas de feltro. Agora, faremos a união da parte da frente com a parte de trás do chapéu pelas laterais. Para finalizar, vamos colar uma passamanaria ou uma fita dourada na borda do chapéu. E está pronto! Muito fácil, né? Vamos para o último detalhe da nossa fantasia, que é o tapa-olho. Vou pegar aqui as duas camadas de feltro e 50 centímetros de elástico. Daí, basta colar as pontas do elástico no feltro e depois aplicar a outra camada de feltro por cima. Já temos aqui nossa fantasia de pirata prontinha para se divertir nesse carnaval!